Empreendedora cria din-din gourmet, e faz sucesso em festas particulares há menos de um ano no mercado, produto atrai clientes de outros estados. Empresária criou 23 sabores de din-din gourmet para atrair clientes. Aliando a vontade de criar um negócio inovador, o gosto pela cozinha, e a experiência adquirida em viagens, Ociomara Liz decidiu usar um produto super popular no Piauí, o din-din, conhecido também como geladinho, sacolé, chup-chup, flau etc, e vendê-lo de uma forma diferenciada, com sabores exclusivos. Assim nasceu o din-din gourmet, ou simplesmente din-colé. Segundo a empreendedora, o negócio tem menos de um ano, e tem feito sucesso nas festas particulares de Teresina. Eu sempre gostei de culinária, gostava de inventar sobremesas em casa. Eu tinha vontade de montar um negócio diferente, inovador. Quando fui para Recife nas férias vi que muitos vendedores, utilizavam a Ford Bic, um veículo para venda de sobremesas e outras comidas. Então pensei em vender din-din gourmet com a ajuda de uma bicicleta que coloquei o nome de Bicolé, explicou. Para chamar a atenção dos clientes, a empresária procurou uma agência de publicidade, para criar uma marca e embalagem personalizada. São 23 sabores divididos nas linhas fit, para quem não quer engordar, e quem tem intolerância à lactose, cremosos e até alcoólicos. Ela decidiu também que não iria vender sabores convencionais, porque gostaria de apresentar para a população, um tipo inusitado de produto. Eu viajei para buscar esses novos sabores, ia para sorveterias e experimentava os mais diferentes. Então, quando voltei para Teresina, comecei a fazer o din-collé de delícia de abacaxi, Romeu e Julieta, Kit Kat, Danoninho, entre outros. O mais exótico é o biscoito com ganache, mas o delícia de abacaxi é o carro-chefe, declarou. O produto começou a fazer sucesso primeiro entre os amigos de Ociomara, e ao contrário de outros empreendimentos do tipo, que se tornam populares em ruas, o din-collé começou a ficar famoso nas festas particulares como casamentos e aniversários na capital. Atualmente, uma equipe de cinco pessoas vende mais de mil din-collés por mês dependendo do evento em que são contratadas. A repercussão do produto, fez com que pessoas de outros estados do Brasil, ligassem para a empreendedora para perguntar, se o din-collé era uma franquia. Além disso, empresas de Teresina já ofereceram parcerias. Apesar dos convites e contatos, Ociomara afirmou que primeiro quer estruturar a empresa para depois dar passos maiores. Estamos com nove meses no mercado, as pessoas vão conhecendo nosso trabalho através do boca a boca, um vai indicando para o outro. As pessoas podem vir até a nossa casa para comprar, podem contratar para irmos com a bicicleta para as festas, ou podem pedir para entrega.